E eu vou pedir aqui um apelo. Vamos ver se existe algum youtuber, algum influenciador aí no mercado que tenha culhão, que tenha coragem de divulgar os laudos da Benutra, tenha coragem de divulgar os laudos da Copenutra, os meus laudos. Não quer divulgar? Por que você não faz o laudo? Faz o laudo, cara. Começa a fazer laudo. Me ajuda. Me ajuda a Benutre. Me ajuda a Copenutre. Ajuda o consumidor. Você, você. Vocês não gostam de visibilidade? Você, youtuber? Começa a fazer você mesmo os seus laudos. Mas não é só ficar divulgando laudozinho de marca que você sabe o que vai passar, não. É ir atrás do errado, porque o público tem que saber quem é o errado. Bom dia, meus queridos. Lembrando que este programa é patrocinado pela Growth Prentos, patrocinado pela Copenutre, e pela Black School Fire. Bom, eu vou fazer um levantamento aqui. Muita gente vem me perguntando sobre laudos da Benutre, os laudos de Copenutre, os laudos que eu faço, às vezes, de forma individual. E me perguntam por que que muitos youtubers, muitos influenciadores não divulgam esses laudos. existem aí um motivo muito simples. Muitos youtubers e muitos influenciadores são patrocinados por algumas marcas de suplemento. Eu, particularmente, eu só tenho o meu programa patrocinado. E, geralmente, eu escolho patrocinadores sérios no mercado de suplementação. que é o caso de uma Black School, é o caso de uma Growth, que são empresas idônicas. A maior parte dos influenciadores, vocês têm que entender que patrocínio não é para o resto da vida. Eles vão estar sempre mudando. Então, ele prefere se omitir, ele prefere não comentar sobre laudos de suplementos, sobre trabalhos que a Benutre faz, que eu faço, que a própria Copenutre faz, ou até mesmo a Anvisa, para ele não ter as portas fechadas. Para eles não ficarem limitados. Isso ocorre também, não é só com influenciadores, com youtubers, não. Isso ocorre também com vários canais de cortes que existem hoje no meio, tanto no meio Maromba, quanto no meio de pessoas que comentam assuntos sobre alimentos, sobre suplementos, que são alheios a esse universo que nós vivemos, entendeu? Então, essas pessoas acabam também optando em não divulgar. Eles só divulgam, eles só falam quando é algo que toma uma atenção muito grande. Começa a sair na televisão, reportagem, aí não tem como eles escaparem, e eles acabam comentando sobre esses trabalhos de laudos que demonstram quem são as pessoas honestas no mercado de suplementação no Brasil, quem são os picaretas e os golpistas. Atletas. Bom, eu vou falar uma coisa para vocês. Atleta não é referência. Perdão, os atletas. Vocês não são referências de nada quando vocês falam de várias, de marcas de suplemento. Você está sendo pago para falar bem da marca de suplemento. Um atleta, por exemplo, nós temos um famoso, né, que começou na New Millie, depois foi para o Machitane, depois foi para a Growth, vai para outra marca, e toda marca que ele vai entrar é a marca dele, é a melhor marca, é o melhor produto. Até aí, o trabalho que se faz é normal. Essa é a vida do atleta, essa é a vida do youtuber, essa é a vida do influenciador. Divulgar as pessoas que lhe patrocinam. Isso é totalmente normal. Agora, o consumidor, ele tem que entender que ele tem que optar por marcas de suplemento que são aprovadas nos laudos da Anvisa, nos laudos da Benutri, ou nos meus próprios laudos que eu faço de vez em quando. Ah, mas eu não acredito em você, Félix. Eu não acredito na Benutri. Eu não acredito na Copenutri. Meu querido, faça você mesmo os seus próprios laudos. Um laudo de creatina, para você ter uma ideia, você vai gastar na faixa de R$ 500. Um laudo de Whey Protein, certinho, bonitinho, como deve ser feito, para você ver a quantidade de carpa, quantidade de proteína, de gordura. Se tem amino spike, se não tem amino spike, você vai gastar na faixa de uns R$ 1.500. E eu não estou falando isso só para o consumidor. Eu estou falando para um monte de nutricionista babaca, um monte de nutricionista limitado e raso, que só indica a marca modinha, que só indica a marca que paga sob prescrição e vários outros profissionais de saúde. Nós temos marcas famosas que já foram reprovadas em laudos, que é muito indicada por nutrólogos, por médicos famosos no meio, que quando foram questionados por que a marca foi reprovada mostrando laudo, simplesmente bloqueavam as pessoas na sua rede social. tentavam difamar o trabalho que estava sendo feito. Por quê? Porque o cara recebe e recebe bem. Os profissionais da área da saúde, eles recebem por prescrição. A comissão não é aquela coisa mensal. É por prescrição, meu querido. Eles chegam a ganhar aí na faixa de 30%, 40% ou mais de comissão nas prescrições que eles fazem. Existem marcas de suplemento que pagam, pagam não, perdão, que mandam cupom de desconto para esse profissional da saúde adquirir suplementos com 40% de desconto para repassar às vezes para algum paciente. Mandam cupons para eles darem para os pacientes de 20% de desconto. Então, a resposta que eu deixo aqui para vocês é o seguinte, os laudos, eles são interessantes para os profissionais sérios, os laudos são interessantes para os consumidores sérios que querem tomar um suplemento que esteja dentro das normas colocadas no mercado, que tenha qualidade e que cumpra o que está ali no rótulo. Mais nada. É isso que eu tenho para falar para vocês. Entendeu? Porque esse meio maromba, quando nós falamos de laudo, muita gente vai querer se omitir, porque ele vai ter que tomar uma posição. Vai ter que tomar uma posição. Recentemente foram criados, por exemplo, grupos de lojistas para divulgar marcas farinheiras. Grupos de lojistas criados para divulgar marca farinheira, para promover marca farinheira, apresentam laudos fora do padrão, não seguem um protocolo, recebem produtos diretamente da empresa, aí vão lá fazer um laudo falando que comprou o produto e não comprou. Nós temos aí vários problemas. Mas, graças a Deus, nosso trabalho vem sendo reconhecido e eu espero que eu continue aqui por mais algum tempo para darem essas informações para vocês, consumidores. Vou deixar claro, meu trabalho sempre foi voltado para o consumidor. o que veio depois disso fez parte da onda que se começou há 15 anos atrás e vou estar aqui por enquanto. E eu vou pedir aqui um apelo. Vamos ver se existe algum youtuber, algum influenciador aí no mercado que tenha colhão, que tenha coragem de divulgar os laudos da Benuta, tenha coragem de divulgar os laudos da Copenuta, os meus laudos. Não quer divulgar? Por que que você não faz o laudo? Faz o laudo, cara. Começa a fazer laudo. Me ajuda. Me ajuda a Penutre. Me ajuda a Copenutre. Ajuda o consumidor. Você, você, vocês não gostam de visibilidade? Você, youtuber? Começa a fazer você mesmo os seus laudos. Mas não é só ficar divulgando laudozinho de marca que você sabe o que vai passar, não. É ir atrás do errado porque o público tem que saber quem é o errado. Beleza? Beleza?